Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil Ah, esse canal é de Smite, tô trazendo hot? Sim, tô trazendo hot, esse canal é jovem, f*** Vamos lá, tô jogando aqui de Tirael Eu não tenho vídeo de Tirael no canal E a gente tá jogando Liga, e olha que legal o nosso time, tem 3 guerreiros Um assassino e um suporte, cara Eu não sei o que o povo tem na cabeça, mas vamos ver o que vai acontecer aqui O primeiro pico foi meu, eu peguei Tirael Agora vamos ver o que vai acontecer, o resto do time, o cara pegou a Sônia, o outro pegou a Johanna Pode ser que funcione, né? Vamos ver aqui Tentando subir nessa Liga, mas eu mais caio do que subo Pega alguns Traus no meu time Oh, f***, mano Ok Ok, bros Eu não gosto de Jogar Tirael, eu não acho ele um bom personagem, tá? Tá faltando um, é Sônia? Esse mapa da mina aqui é um mapa bem legal Todos os mapas são legais, né? Não, Sônia! Sônia, não, Sônia, meu Deus, cara Cagou a mão Tá boa, mana Recuei Eu tô pensando em morrer pra explodir naqueles caras ali Vou voltar à base Porque a gente vai precisar entrar nas minas agora pra coletar os crânios Pra gente evocar o nosso golem cada vez mais forte, né? Então vamos por cima Galera, se tiver dando algum tipo de travada É o programa que eu gravo, tá? Eu já falei isso de diversas vezes Ele dá muito problema com Heroes of the Storm Engraçado que ele só dá problema com Heroes of the Storm Algum problema de compatibilidade Ou coisa do trepo Não quer saber de porrada não Vou coletar a crânio Morre, ó? É em casa, lá, tuve Nossa, mata essa Lily Mata! Sem mana Boa Vamos tentar pegar o boss lá embaixo Só que tá todo mundo miadaço, velho Nós somos dois guerreiros aqui, né? Praticamente Três agora Perdemos o nosso Cleotage Tô sem mana Tô sem HP Vai dar merda isso aqui Deu muita merda Ok Tá, cara Eles ainda conseguiram pegar mais crânios do que a gente Entendeu? O problema é que a gente Tipo A gente Venceu a teamfight, né? E continuou Alguns são pouca gabinaos Outros não voltaram pra mina Pra ajudar E acabou que a gente foi morrendo Porque eles foram revivendo E voltando com mais HP Eu não sei se vale a pena Entrar na mina Pra ajudar o Cleotage Mas eu vou tentar entrar Conseguimos sair da mina Até vitoriosos Porque Eles eliminaram os caras ali Vem aqui, ó Fazer build bem louca Estou impressionada Estou impressionada Eles vão entrar Eles vão entrar debaixo da torre Dos caras aí Eu mencionei que essa terra A gente conseguiu levar mais A gente conseguiu levar mais deles lá embaixo E tem uma Sônia dando um split lá em cima Pode ser que tenha dado boa É hora de dar um split aqui embaixo, né? Já, já, já A gente vai pegar A gente vai pegar herói Sai daí Sai daí, Sônia Sônia Fazer amor Atenção Vamos quebrar aqui embaixo Só recuei Só recuei Vai bater na Sônia Vai bater na Sônia, não Nossa Sai daí, sai daí Talgado Mina Seus cabelos é da hora Teu corpão violão Quase que eu morro O Zeratulí, cara Meu dancinho de coco Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de puertas abiertas Nossa, me ferrei Ui Ui Ok Zeratulí, você conseguiu lutar antes de morrer Mas o que vai acontecer agora Só você não vai presenciar Sai, que fudeu Você retornará Logo Fuck, man Ah, tem uma Lili lá curando Sai daí, sai daí Só sai daí Ai, droga Cara, se a gente fizer um push aqui embaixo Se bem que tá ali Que é o Taz vai morrer Vai não Tô indo Vou ajudar Ah, fica o Taz Se chamou pra fazer os mercenários E foi pra Mina Né, safado Agora já era Tem que ir lá Nossa Mataram Foi todos Morreu Trau Cara, e não é que tá funcionando Tipo, três guerreiros loucamente aqui Os três tankando pra caramba, tá ligado Por mais que eles deem bastante dano A gente tá tankando ainda Sinistro E acaba ficando Meio desbalanceado E acaba ficando Voltei base Não tem condição de ficar aí não Cai o Taz Na moral Na moralzinha mesmo Nosso time Ele não tem muito dano Pra derrotar os golems Isso pode ser um grande problema pra gente Os golems retornarão Heróis Ai, lilii Ok Ok No problem Eu fico aqui para explodir, fortifico o escudo a cada herói aliado protegido por ele, deu boa para a gente esse teamfight, tive que morrer ele mesmo, uma das funções de tirar é você morrer, morre e torce para a explosão pegar em alguém, ajudar o seu time de alguma forma, você viu que brigou, 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 brigou e há espaço para você morrer e ajudar o seu time, vai lá e se joga, não tem muito o que fazer não, talvez eu penso dessa forma, vou tentar ajudar por baixo, vamos coletar vários crânions, vamos nossa bombado Ah, me diminuiu, maldita Pode lutar, que o pau está quebrando, viu tios Você é fodeu, Lili Ah, vamos pegar o boss, deixa esses trouxas para lá Mais um cara com barco Nossa aliado precisa de ajuda Ui Tá Tchau 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 Boa, também a gente conseguiu pegar ele um pouquinho mais forte do que o adversário, eu vou defender, não tem muito o que fazer aqui não, eu não sei defender, nossa fodeu Nossa, time lindo, Johanna linda Defende, vou voltar para defender Caraca, Johanna jogou demais ali De certa forma acho que deu boa para a gente Deu boa para a gente essa troca, porque a gente conseguiu pegar alguns kills, o nosso está lá empurrando ainda, embora a gente não tenha tanto dano para eliminar o deles aqui, a gente tem um acampamento indo por cima E a gente está inteiro ainda, porque a gente tanca né Não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Seu massacre Fico aí time, senão a gente vai perder Não deu muito boa para a gente essa troca Luca não Acabou levando dois deles, mas acabou morrendo quatro Vamos lá para o nosso Ou não né, pode ter dado boa, porque olha aqui embaixo ó, subindo já para o núcleo deles Johanna vai solar esse acampamento Johanna vai solar esse acampamento Não sola não Os mortos vivos estão prontos E vocês As minas logo se abrirão Johanna morreu Minas, minas, minas Só entrar Agora Não há mais Volta Espera aqui Ah Ah Own Oh 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 A Sonya vai levando lá, não sei o que ela tá ganhando, ferrou, tá achando que a gente tomou ali, a gente tava com 2 a menos né, a Sonya foi pra fazer a bastilha dos caras e tal, faz o acampamento aqui é melhor, faz o acampamento é melhor, eles vão fazer um golem full, vão tentar ruxar, não sei se é uma boa ir lá pegar isso daí, eles vão, era melhor fazer o acampamento, minha opinião, acabaram tirando um deles ali, mas não sei, eles ainda tem uma lili pra curar, deu mole, avião me leva, vai Kael, começa o acampamento, era pra fazer os mercenários mesmo. Já é, óbvio. Vai gente, faz o acampamento. O time tava jogando tão bem, cara. Não, vamos fazer o mid não, o time desse pode vir lá. Pronto. Os dois acampamentos. Vai ser difícil defender isso, cara. Seu golem é mais fraco do que o inimigo. Muito mais fraco, o dedo é muito forte. A gente tem um caotado ainda pra ajudar. Nossa. O bom que a gente tem esses acampamentos que vão segurar alguma coisa pra gente ali, mas, é, sim, sim, sim. Meus golems sucumbiram, pouco importa. Há sempre mais cândios para dominar. Vamo que vamo. Fica bom... O que é isso que eu quero dizer? Conseguiu correr Ah, oh my god Lili curando, que nem louca, velho Hell, hell, hell Dificilmente Muito complicado, a gente tem que matar a Lili antes Foca, Lili Tem que focar a Lili, porque senão a gente não vai conseguir Matem os mortos vivos e tomem seus crânios heróis Never play with support again Eu também não acho o Tassadar um bom suporte, pra falar a verdade Eu não gosto da Tassadar, nossa, vai dar muito boa pro Kautazu ali se ele tiver suporte Deu muito boa, velho Quase Então vai E vai o Nexus Núcleos Nexus Eu acho que vai dar uma merdinha, mas tudo bem, vamos tentar Já que a gente tá com três guerreiros aqui, não tem o que fazer, vamos tentar Nossa, deu uma grande merda, né Porque ninguém veio Pelo menos eu servi como bait, tá ligado Beitei-los Deu tempo de fazer uns monstros Deu tempo de fazer uns monstros Nossa, fodeu Come on team Nós vamos perder, vai dar uma grande merda A gente não vai conseguir quebrar Eles tem bastante dano Se o CTE prender todo mundo lá, ferrou tudo Boa, o CTE já usou Fodeu, que a Sony já morreu Nossa, a gente vai ganhar, cara G&G Ganhamos, não acredito Aí pra vocês, vitória do time guerreiro, né Tinham três guerreiros, um suporte e um assassino E acabou dando certo a composição que surpreendeu até Porque a gente tancou pra caramba A gente vai até ver aí o placar final E eu nunca vou subir pro 28 Eu sempre subo pro 28k Eu peguei 5, boa, quinha de ouro Rumo ao meu nazismo, 10k Nunca consigo subir mais do que isso, tá ligado Tá aí, tanquei 77 Tanquei menos que os outros dois até Dei 65 de dano 65k, 72 Sony afarmou pra caramba, jogou muito bem Acho que todo mundo jogou bem, né Se for pegar uma composição bizarra dessa que a gente fez aqui E a gente conseguir ganhar Acho que todo mundo jogou bem Tá aí, todo mundo de parabéns Espero que vocês tenham gostado E o Heroes of the Storm tem cada vez mais me empreendido E ele é um jogo excelente Vale a pena você dar uma olhada aí Falou, valeu, fui! Falou, valeu, fui!